E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. CURST, 150 dólares vai virar 195 e fé. Por que que 150 vai virar 195? Porque o cupom CALVO te dá 30% de bônus no seu depósito. Pagamento feito com sucesso, 150 dólar virou 195 e a gente vai tudo de caixa ao Lumine. Tudo de caixa ao Lumine. Fala, amanhã é o sorteio da viagem, né? Segunda-feira, isso mesmo. Na live de segunda-feira é o sorteio especial da viagem. O sorteio é esse, ganha o quê? Ganha uma viagem que eu tudo pago pra... Opa! SESGOL.net com o PONTALVO. SESGOL.net com o PONTALVO. Esse sorteio especial que vai finalizar no dia 20 é esse aqui, ó. Sorteio especial em Rio com tudo pago. É uma viagem pro Rio de Janeiro em outubro com ingresso pra todos os três dias de evento da Rio, um acompanhante, um transporte, hospedagem e mil reais pra gastar em alimentação lá no Rio de Janeiro. Então eu vou pagar o transporte pra você e pro seu acompanhante. Ingresso pra todos os dias de evento, hospedagem e mais mil reais na conta. Aí se você quiser trocar esse prêmio por cinco mil no Pix, pode. Se escolher o Pix, a gente vai sortear novamente mais uma pessoa pra levar os dois ingressos. E vamos continuar. Nossa, alumínio. Será que paga mais uma? Aqui já deu o green. Aqui já deu o profit. Depois dos 150 já saímos bem. 150 já garantimos 220. Porra, é pedir muito uma M9 gama dopla. Não é não, é? Não é não, não é não. Paga! A gama dopla era pedir muito, mas pode pedir uma flip. Então a flip Tiger Tuto, então. Tô fechadão nesse pedido. Hum. 26 dólares. Tem que pagar agora, velho. Vai ter que rolar um chorinho? Aí tu não tá assistindo a live, você tá só dando umas olhadinhas. Nós já ganhamos uma luva de 220 dólares pra ele. É que nós tentou ganhar mais, mas não veio. Aí a gente abre as caixas gratuitas. Vamos solicitar essa luva aqui já. Dá pra trocar essa luva por uma Gut Doppler. Super válido. Ganhamos uma Gut Doppler pra ele aí. Depositamos 150 dólares e ganhamos uma Gut de 269. Dava pra gente ter garantido um profit maior? Dava. Ah, guys. E hoje eu entrei também no CSGONET e depositei 300 dólares. Porque eu, inclusive, nem abri as caixas gratuitas. Aqui, ó. 300 dólares. Vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Antes de começar a live. Só que eu fui maluco. Eu fui direto na Inveve. Ai, Inveve. Mano, basicamente eu fiz 300 dólares virar quase 800 dólares. 3.900 reais. A gente ganhou essa M4 Icarus Fel. Na verdade, a gente ganhou uma Alp Lightning Strike. E trocamos por essa M4 Icarus Fel que eu vou suertear pra vocês. Ah, mano. Eu vou fazer uma loucura aqui. Vou botar mais 300 doll. Porque mesmo se eu perder esses 300 doll, eu ainda tô no lucro de 200 doll. A gente ganha 800. E eu vou abrir tudo de caixa Invisible. Na verdade, eu vou começar aqui na FIP Global. Não seria um provérbio de pagante. 37 não pagaria na Invisible. Essa porra aqui também não. Agora Invisible usada. De 3 em 3. A chance de dar bom aqui na Invisible hoje tá só 1.83. Tá mais difícil. Porém, a chance de ganhar os bagulho mais foda tá maior. Ah, e essa daqui? Ah, e essa daqui? Chegamos na metade do saldo, hein? Chegamos na metade do saldo até agora nada. Eu já tô feliz com o que eu ganhei, mas eu quero mais. Se não quisesse mais, eu não teria nem depositado. Mais 4, 3, 7. É, repei. Mas tá bom, no final das contas eu saí com um pouquinho de lucro ainda. Pouco, mas saí com um pouco de lucro. Olha lá, o importante é que forramos na conta do inscrito, né? Deixa eu ver lá se chegou a gut dele. Chegou. 1.357 reais. 265 dólares. E a gente depositou 150. Quero ver essa faca lá dentro do jogo. Olha só a faca que ganhamos pra ele. Float 0.01. Tenso, chato. Parabéns, meu lindo! Chama! Ah, deixa eu mostrar também a Icarus Shell que eu ganhei pra vocês. Aí ela aí, clã. Top zaça. Veio minimal era. Linda, linda. Eu tô querendo fazer um craft nela que eu vi no login. É um craft que faz meio que uma flor aqui nessa região aqui, ó. Muito da hora. Depois eu vou fazer. Então é isso, guys. CSGO.net cupom calvo. Eu fiz na minha conta 600. Era 300? Tinha virado 800. Eu fiquei com fogo no c... Coloquei mais 300. Então eu fiz 600 virar 800. E na conta do inscrito eu fiz 150 virar 200 e quase 300. CSGO.net cupom calvo. Chama! Tchau, 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 tchau.